E nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar duas experiências, que são experiências que eu fiz, uma com a caixa orgon e a outra com o Gans, que é o Gans do Copo da Vida. E também o CUO, que é o CUO. Na primeira experiência, eu fiz duas caixas. Peguei duas caixas de papelão e revesti-las por dentro com papel alumínio. Então, a caixa de papelão a gente encontra em qualquer lugar. E papel alumínio, o papel que eu utilizei foi aquele papel ou do leite em pó ou então do café. foram esses papéis que eu tinha, que eu estava juntando há algum tempo, nem sabia porque eu estava juntando, mas estava juntando. E a outra experiência que eu fiz, vocês vão ver os vídeos, isso aqui é só uma prévia. A outra experiência que eu fiz, eu peguei, eu tenho lá, nós temos um galpão de reciclagem aqui na minha casa, ficando nos fundos da casa. Mas tem um monte de coisa lá, um monte de tralha aí. Como o nome está dizendo, né? Reciclagem. E vocês vão ver no vídeo que no finalzinho do telhado tem, lá embaixo, tem dois tonéis de 200 litros cada um. Então, quando chove, a gente recolhe a água da chuva. E eu já vi um tempo, já, tentando ajeitar uma tampa para aquilo ali, mas eu nunca consegui ajeitar uma coisa que ficasse bem boa. E, vira e mexe, eu dava uma olhada lá, tinha alguma larvinha de mosquito, né? E eu estava conversando com a minha mãe, dizendo para ela ter que dar um jeito, botar uma tela ali para resolver aquilo ali. Aí eu tive uma ideia. Eu peguei duas garrafas, que eram garrafas de álcool de cereais que eu tinha adquirido há um tempo, estavam vazias, lógico, né? Reciclei essas garrafas, colocando dentro delas o gans que é o gans do copo da vida, que eu tinha feito justamente para tirar a água daquele gans e molhar as plantas, né? Aí eu vou fazer uma experiência. Aí eu já tinha um recipiente com o gans do copo da vida dentro desse galpãozinho, né? Que é um galpão de reciclagem. e nunca tinha parado para olhar, né? Se estava se criando ali, larvas ali dentro ou não. Até que, tipo assim, me caiu a ficha. Eu peguei e coloquei dentro, peguei esse galãozinho, que é um galão de cinco litros, um pouco mais talvez, cometei uma torneirinha e está aberto na parte superior. Peguei e coloquei dentro de uma estufa que eu estou construindo, que ela está aberta ainda, não está pronta, e deixei ele lá, né? Bom, aí me deu um clique assim, eu tinha feito já uns... acho que quase um meio litro, mais ou menos, de gans, talvez mais, não lembro, de gans do copo da vida, que eu tinha feito lá no galpão mesmo, que era para utilizar lá fora, né? Não era para mim usar. E eu peguei e disse, eu vou pegar isso aqui, vou botar dentro dessas duas garrafas e vou colocar dentro da... dos tonéis para ver o que acontece, né? Porque eu já tinha usado uma vez, mas não tinha parado para olhar e tal, e eu andava medindo o pH d'água. Peguei e coloquei, e deixei os tonéis abertos. E aí minha surpresa foi de que não se cria larvas, né, de mosquito dentro dos tonéis. Os tonéis estão abertos, tá? Direto, não tem mais nada lá, não tem, tipo assim, cobertura nenhuma. Se chove, ele vai encher de água, mas dentro do tonel não se cria. Então, o campo que é gerado, o campo de energia do gans, que é gerado dentro do tonel, são 200 litros. Digamos que tenha... Olha, não vai chegar meio litro de gans, contando o COO, o COO e o copo da vida, não vai chegar, tá? Sendo que, naquele local onde eu tenho o gans, que é uma pequena quantidade, que é 5 litros, eu tenho o gans dentro lá, sedimentado no fundo. Então, eu tenho uma torneirinha onde eu tiro, dou um jeito de tirar sem perder o gans, né? Ele funciona igual. E aí eu fiz um teste, assim, só de brincadeira. Peguei e coloquei um cobre nano lá dentro, né? Peguei uma espiralzinha ali, né? E coloquei dentro. Aí os mosquitão se criando. Eu disse, opa! Daí eu peguei e tirei fora. Enfim, fiquem com os vídeos da apresentação da experiência, tá? Então, é uma boa notícia aí, se você tem algum tonel que fica aberto, que fica exposto, que você, né, que não quer que crie bicho nenhum ali dentro, você bota um copo da vida ali dentro, dentro de uma garrafinha, e aquilo ali vai criar um campo de energia ali dentro, e não vai permitir que as larvas se criem. Ok, pessoal? Fiquem com o vídeo e uma boa semana para todos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Paz para todos e se cuidem, ok? Abraço. Ah! Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá uma ajuda aí no canal, porque o canal vai voltar a crescer, que deu uma parada, né? Eu andei meio longe. Mas ajudem o canal, compartilhem o vídeo, deixem seu like. Enfim, dá uma mãozinha para o canal aí e se inscrevam, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Bom, pessoal. Bom dia para todos aí. Hoje eu quero... Hoje é dia 21 de abril. E essa experiência que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, ela começou no dia 14. Eu vou colocar as fotos também, tá? Para vocês irem vendo o desenrolar da experiência. Essa é uma experiência com a energia orgon, tá? Então eu tenho aqui duas bananas, tá? Vou colocar aí para vocês olharem para verem, para que vocês vejam como estavam, como é que estava esse contexto todo aqui quando eu comecei a experiência, tá? Hoje é dia... Começou dia 14. Hoje é dia 21. Então são 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sete dias depois, aproximadamente, tá? Bom, qual é a experiência? Eu fiz aquela caixa ali, tá? Aquela caixa é uma caixa de papelão. É um papelão bom, é um papelão duplo. E eu fiz o revestimento dela toda com papel alumínio. Como vocês estão vendo ali. Papel de... Leite em pó, papel... Papel que se encontra aí, papel reciclado, com tinta. Eu fiz do jeito que deu. Tirei o máximo possível as tintas e coisas. Colei praticamente toda ela. E fiz alguns arremates com aquela fita adesiva, fita crepe. E aí eu fiz uma outra caixinha menor, que é essa caixinha aqui. Essa caixa. Com as suas labinhas. Mesmo processo, tá? Embalagem de leite em pó e embalagem de café. Ok? Bom, o que que eu fiz? Eu peguei... Essa aqui já é a banana agora depois de sete dias, ok? Então eu tenho aqui... Da próxima vez eu vou pesar e vou filmar todo o processo, tá? Mas aqui eu tenho uma banana. Ela tá um pouquinho suada aqui, mas é pouca coisa. Essa outra que já tava mais verde. Acho que aqui até... É da mesa. Tava um pouco mais verde, ficou assim. Sete dias depois. Aqui eu tenho dois tomates. Um ainda tá verde. E esse aqui tá amadurecendo. Começando a amadurecer. Todo esse conjunto aqui... Estava dentro dessa caixa aqui. Fechado. Como eu vou mostrar aí na foto, vou mostrar pra vocês. Tá? Fechadinho. Com... Isso aqui dentro. Tá? Esse aqui é o pimentão. O estado... Eu prometo que da próxima vez eu vou filmar como eu tô fazendo agora. Tá? Esse é o pimentão que ficou dentro da caixa. Isso aqui já tava. É um pimentão... Tudo que tá aqui é orgânico. Tá? Os tomates são daqui de casa. O pimentão também. E a banana é a orgânica que a gente compra. Ok? E esses aqui... É o que ficou fora da caixa. Ou seja... O único senão nessa coisa toda foi que... Eu deixei durante algum... Durante uns 3, 4 dias... Essa... Essa peça aqui de inox em cima da caixa fechada. A caixa tava fechada. Tava num... Num armário aberto. E esse aqui tava em cima com a caixa fechada. Né? Então... Essa aqui ficou dentro daquela lá. Ambas fechadas. Tá? Desculpa o barulho aí. Tão mexendo na rua aqui na frente de casa. E vejam que... Essa aqui é a banana. Que era a banana... Mais verde que tinha. Elas estavam muito parelhas. Né? A banana parece que não sofreu tanto assim. Né? Fazer um comparativo dessa aqui. Que tava fora da caixa. Depois eu tirei ela de cima da caixa. E coloquei ela... Mais longe. E essa aqui... É a banana que tava dentro da caixa. Tá? Essa aqui é a mais madura. Ambas estavam mais maduras. Ela tá... Ainda tá durinha. E essa aqui... Também a resistência da casca é a mesma. Ela só apresenta mais... Parece que tem mais pintas, né? Vem fazer uma medição. Agora os tomates... Olha... Esse é o tomate que tava mais verde. Fora da caixa. E esse aqui é o que ficou na caixa. Ambos estavam iguais. E esse outro aqui... Como dá pra ver, ó... Já tá... Ele é orgânico, né? Já tá se desfazendo. E esse aqui... Que tava na caixa. Olha como está dele. Como ele está. E o pimentão. Vamos ver o pimentão. Esse aqui é o que ficou... Fora da caixa. Então a gente nota que ele... Aos meus olhos ele ficou... Se desfez mais rápido. Tá? Essa é a primeira experiência que eu fiz. Eu tô encerrando a experiência hoje. Vou... Eu tenho que arrumar mais papel alumínio. Vou fazer mais um revestimento de papelão e outro de alumínio ali. Vou aumentar as camadas, né? Porque quanto mais camada, mais... Mais forte fica a energia orgon. Num primeiro momento vai ser isso. Depois, num segundo momento, eu vou começar a trabalhar com... O cobre nano e outros materiais que eu encontrar. Vou fazer algumas experiências, lógico, né? Com cobre nano e cobre sem estar nano. Enfim, daí nós vamos... Vamos trabalhar pra ver o desenrolar dessa... Desse conservador de alimentos aqui. Mas também, esse... Isso aqui é uma experiência, uma prévia experiência, pra demonstrar o quê? Que a gente pode fazer uma caixa pra energia orgon sem que essa caixa seja com material tão caro assim. Ah, eu já tenho um... Eu já tenho uma ideia de fazer um... Uma... Um experimento, tá? Que eu só tô fazendo essa prévia aqui pra não... Pra não torrar dinheiro à toa, né? Mas com papelão e camadas de... De alumínio, tá? Em vez de trabalhar com chapas e madeira, trabalhar com papelão. Porque papelão é... É de árvore, né? Então, foi feito a partir de árvore. E tem jeito a gente trabalhar com papelão. Um papelão especial, né? Um papel craft bem grosso e... E capas de alumínio. Então, essa é a primeira experiência, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora uma coisa bem interessante que aconteceu na minha horta. Vamos pra outra agora. Bom, pessoal. Aqui nós temos aqui... Desculpa o barulho das máquinas aí que estão trabalhando. Aqui nós temos um tonel, né? Esse tonel ele colhe água da chuva, ó. Dois tonéis, tá? E a gente sabe que a gente não pode deixar esses tonéis abertos. Por exemplo, sem nenhuma cobertura por causa dos mosquitos. Por causa do mosquito da Denk, que vira um criatório de mosquito, tá? Porém, eu tive uma ideia... Vamos ver aqui como é que tá isso aqui. Tá? De colocar o Gans aqui, tá? Eu não sei se vai dar pra ver, mas acho que vai dar. Vou pegar um negócio aqui com contraste. Então, eu tenho aqui alguns bichinhos aqui que caíram na água. Todos estão mortos. Mas larva eu não tenho. E antes, eu sempre tinha larvas aqui. Né? Eu não tinha conseguido dar uma boa cobertura. E aí vocês podem ver que... Larva não tem. O que que tem aqui dentro? Aqui dentro eu peguei e coloquei duas garrafinhas com Gans. Esse aqui é o Gans do Copo da Vida. Tá aqui dentro. E esse outro aqui também. Então tem duas. Se andou chovendo aí, cortaram a grama aqui em casa, então tem bastante cisco aqui. Tá? Mais... Larva e mosquito... Tem não. Eu já venho fazendo esse teste já há alguns dias. Teste é maneira de expressão, força de... maneira de falar, né? Mas não... Eu não tenho visto nenhuma... Nenhuma larva. E antes a gente olhava... Olhava aqui pela água aqui. E a gente via as larvas aqui. Né? E hoje... Não tem mais. Olha. Acabou as larvas. Agora, isso aqui... Nesse aqui eu tenho... Eu coloquei a mesma coisa. Tem até um... Copo da Vida. Mais Gans Copo da Vida. Esse aqui é um de cu. Que eu peguei e resolvi botar aqui. Pra ver. Fazer uma experiência. Mas... E os mosquitos que caem, lógico, né? Morrem todos. Essa é a mágoa que a gente utiliza. Mas pra água as plantas, né? Então... Isso tá aberto. Já tem uns dias já que isso aqui tá aberto. Mas... Não se cria aqui. Os mosquitos chegam aqui... E morrem. Né? Vou mostrar um negócio pra vocês. Eu tô fazendo esse... Essa estufa aqui. Com material reciclado. Tem que terminar ainda, né? Fiz um dreno aqui. Ela é toda reciclada, praticamente. Todo material reciclado. Já tem algumas plantas aqui, né? Batata doce. Que a minha mãe adora batata... Batata doce. Oropronobis. Tomate. Espinafre. Pimenta. Mais oropronobis. Manjericão. Que se pegar frio morre. Mais pimenta e tal. Agora, olha só. Aqui. Nesse recipiente. Eu tenho lá no fundo. Bem embaixo aqui, que eu botei ele em desnível aqui. Eu tenho gans. Esse gans que tá aqui é o gans do copo da vida. Essa água, lógico que eu só uso ela pra... Pra colocar nas plantas. Mas vejam só. Esse pote aqui. Esse recipiente, ele tá aberto. Mas e cadê as larvas? Do mosquito? Não tem. Eu vou mexer lá embaixo lá. Pra ver. Esses dias... Ah, eu peguei e pensei assim. Ah, eu vou colocar uma... Olha lá as larvas lá, ó. Mortas, ó. Desculpa aí. Tava apontando pro outro lado. Lá no fundo tem uma lá. Não sei se vai dar pra ver. Então... Mas elas tão... O que caiu aqui dentro? As que chegaram a se desenvolver. Morreram. E eu coloquei, inventei de colocar um cobre nana aqui dentro. Elas estavam se criando de novo. Então é isso. As experiências estão acontecendo. Vamos dar uma melhorada em tudo, né? E todas... Lógico que essas plantas todas aqui receberam... GANS, né? Plasma líquido também, né? Lógico. Olha o tamanho dessa espinafre. Lógico. Nós somos dois aqui em casa, a gente não dá conta de comer. E ali, ó... As mudinhas de oropronobis, que a minha irmã conseguiu. Então aqui eu tenho... Várias mudas, né? Então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.